Edu Maia lança o beat, Edu Maia lança o da zarada A putaria vai rolar e hoje é lá no da zarada Edu Maia tá na responsa de chamar as mais safada E elas vai jogar a bucetinha pros quebrada E elas vai jogar a bucetinha pros quebrada Hugo Piotti, o mais brabo do Youtube A putaria vai rolar e hoje é lá no da zarada Edu Maia tá na responsa de chamar as mais safada Edu Maia tá na responsa de chamar as mais safada E elas vai jogar a bucetinha pros quebrada E elas vai jogar a bucetinha pros quebrada E aí novinha, não precisa ficar tímido E aí novinha, não precisa ficar tímido Pode vir jogando a bucetinha 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 E aí novinha, não precisa ficar tímido E aí novinha, não precisa ficar tímido E aí novinha, não precisa ficar tímido Tchau, tchau